Música Galera, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Luiz Augusto, do Dudu Silva e do Italo News, beleza? O Luiz Augusto e o Dudu vão começar o Rumo Estrela, tá muito da hora, e eu espero que vocês gostem, passa no canal dele, vai deixar o link na descrição, o canal do Dudu e do Luiz, e do Italo também, ele vai fazer sobre notícia, não sei sobre o que, mas ele vai fazer, beleza? Então, passa no canal dele, dá uma força pros caras lá, fala o que eu indiquei, beleza? E é nóis, e tamo junto, beleza? Partiu pro vídeo. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrela do DPS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, vamos lá então, episódio 2, como vocês viram no vídeo anterior né, empatamos 2 partidas ali por 2 a 0, por 2 não, por 0 a 0 né, uma contra o Hoffenheim, e outra contra o Hanover, beleza? Agora vou ser claro como titular de novo, e agora estou com a setinha azul né, então vai ser um pouquinho mais complicado de desenvolver alguma coisa ali, mas vambora lá cara, é, jogo, é, bola pra frente, é o que o jogo nos aguarda mano, E, espero que no próximo jogo a gente possa titular né, a gente possa fazer um bom jogo aqui, pra gente não sair mal cara, e é, e a artilharia tá bombando já, levando Alves que a Balmeyang também, Mário Gomes, vários jogadores ali ó, Thomas Miller, até o Alaba mano, Alaba fez um gol, bora lá então, jogo contra o Hamburgo agora fora de casa, espero que dê boa mano, só vamo, só vamo, vamo mesmo, opa, já esqueci de mandar os salvos né cara, Salve pro Pedro Henrique Silva mano, tamo junto, José Antônio, Rodrigo PS2, Antônio Carlos, Ítalo Matheus, Jadson Edial, Andrei, Caio Frikic, de Henrique e Carla Carvalho, Se você quiser salve, deixe nos comentários aí, que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, vamo lá então, espero entrar como meio ofensivo, pra poder desenvolver alguma coisa logo no início do segundo tempo né cara, então bora lá, partiu, Pio contra o Hamburgo Ah, vou botar a câmera rápida, e agora a gente vai jogar 5, 5 partidas né, nesse vídeo, vai ficar melhor, bora lá, olha, quase chegamos ali, beleza galera, acho que eu vou entrar agora, Nem sei quanto tempo de vídeo que tá, de partida, mas eu sei que eu vou entrar agora, e eu vou entrar como centroavante, ei moto, 53 minutos, beleza beleza, beleza, Entendi, é que era melhor nem ter entrado em campo, cada jogada dele, ele perde mais chances de ter uma boa, quase, vamo tomar, sério, Tira daí rapaz, isso, garra, Procura o espaço e depois cruza Os cara, boa! Golheiro Nem sei quem sou no jogador do meu time, só conheço o Rafael e o Hazard, mas acho que só o Rafael tá jogando Os cara, nossa! Doideira mano! Placar ruim pra gente hein! Grigori O laço de peixinho e tá lá mano, 1 a 0 o Godomburgo Golalla sim hein garoto Quer dizer o que né, vida filho? Mas esses rumões falam até sempre assim, tem que ter paciência mano, tem que ter paciência É isso, time ruimzinho, é assim mesmo Tem que ter paciência, infelizmente Passei, bem Não precisa ter feito isso, mas tudo bem Não precisa ter feito isso mesmo, cara, só mandando baixo Por isso que eu não gosto de pedir a bola, tá vendo? Os caras sempre mandam errado, mas se eu não pedir os caras não mandam também, então Provavelmente tem que tentar alguma coisa Os caras vão ao audit, boa Segura isso aí, mano Cadê, cadê, acabou Estou mal mesmo, merecemos a derrota Tá aí, mano, apareceu 1x0 pro Hamburgo Em casa Falei fora de casa agora, mas é em casa que estão jogando Tá aí Tá aí, pela primeira vez apareceu aí Bagulho de evolução, mano, não evoluiu nada, cara Nada, nada mesmo Nenhum Nenhuma beleza, cara Doideira, mas vamos lá pro próximo jogo, então, cara Partiu aí com o jogo contra quem mesmo? Que eu esqueci Beleza, jogo contra o Frankfurt Setinha Azul de novo, mas agora Temos uma boa notícia, mano, somos titulares E vai ter que ser agora, mano, que a gente vai ter que mostrar serviço, mano Porque Bicho vai ficar doido, hein, cara Agora a gente vai poder criar jogada Tentar fazer uns gols também Porque agora a gente vai ter tempo, né E Jogar na minha posição preferida, meio ofensivo E Simbora, cara Simbora É assim que a gente gosta E tem que aproveitar a oportunidade, mano Vamos lá Beleza, vamos lá, galera Tudo certinho Meio ofensivo É agora que a gente tem que mostrar serviço, hein Independente dessa coisa certa Tiramos seis Não foi à toa, não Tiramos seis Porque a gente chegar aqui A gente está agora Ó, boa Tengue Não Isso, mano Boa, mano Caraca, eu esqueci Como é que eu ia no início do rumo de celular Que os caras são burros extremos, né Cada movimento bobo que os caras fazem A demora pra passar a bola Eu sou um doido É só no início que o Munshalto quer sim, velho É doideiro, é doideiro Ó só, pô Também, qualquer coisa que eu fizer Os caras já estão aqui na frente já Aí, velho É só tocar, tá vendo Os caras são burros ao extremo, cara Ó, o Jerez Nossa, um golaço, hein Ainda bem que não foi Tá difícil, Doc Você não fazer quase nada Toda vez que eu pego a bola Eu perco Também a setinha não ajuda, né A setinha azul Pior coisa é isso Agora foi Boa Não ia ter voltado pra mim Tava com conta, cara Eles são burros ao extremo, velho Nossa, a senhora Essa era pra fazer o gol E aí, galera Esse jeito vai ficar difícil A máquina joga pro individual Mas a gente não sabe fazer nada Não consegue completar um drible Olha lá, podia ser alocado Não tocou E tô correndo igual maluco aqui Início de Rumshalto é muito complicado, velho Só pra gente perder de novo Nossa, a mãe Quando me ferrou com o Rumshalto é esse negócio de botar estratégia Aí acabou com o nosso time, né Acabou de sair, né A setinha azul já não ajuda A minha habilidade já não ajuda E o que mais vai ajudar, então, né Não tem nada pra ajudar, velho Então a gente vai só perder e empatar A gente vai se pode pular essa temporada, mas, pô A minha divisa fica xuxa, né Tem que ter paciência mesmo Vamos lá, velho Mas não dá pra confiar nem na máquina No primeiro jogo foi bem melhor, cara Esse daqui No jogo eles jogaram bem pra caramba E a partida decaiu muito Esse é por conta dos empates também Que pra quem não sabe, o Rumshalto é assim Ó Tudo que eu perco pros caras ganharem, velho É, Rumshalto é assim O time fica pior Depois de empate ou uma derrota E não consegue ter sequência numa partida boa Caraca, que golaço do Boateng, hein, velho Mas o que é isso? Olha só Caraca O cantor avilheceu ainda Pé direito, mas tudo bem, né Boateng Ele é pé direito mesmo, né Tô viajando, velho Tô achando que o Boateng é pé esquerdo Agora que faz alguma coisa, filho Bom, tá bom Valeu o esforço, mas Tarde demais Ó, bateu fraquinho, ainda foi Se soubesse o goleiro era assim Teria chutado mais vezes Nem de fora da área Quando tive a oportunidade Mas tá aí, BR, que acabou Segunda partida Fizendo o nosso primeiro gol agora Não eu, né, mas o time Mas tá aí Do 5 e meio, dá pra ver que eu não vou participar do próximo jogo Eu aproveito agora para agradecer É, complicado, hein Complicado demais isso daí, velho Beleza que eu já falei aí, ó Que eu não ia estar no próximo jogo Mas ainda bem que eu tô com a setinha azul de novo, cara Nossa, que lixo, hein Esse negócio de setinha Acaba comigo, hein E vamos lá então Pelo menos Espero que na próxima A gente esteja titular E com uma setinha boa, cara Porque não é pra aproveitar Nenhum momento do jogo Sem ficar com essa setinha aí, né Vamos lá então Boa, titular Bom, não é possível, cara Setinha azul Já me pegando daqui, velho Sério isso Beleza, beleza Vamos lá então Provavelmente ganhou a outra partida Fui contra quem? Que tá bugado Não tá mostrando o nome ali Fui contra o Freiburg Beleza Eu achei que era o Frankfurt Mas era o Freiburg Tava viajando Vamos lá então Terceira partida aqui Do vídeo, né Contra o Stuttgart Agora em casa Só vamos, filho Beleza, vamos lá Partida contra Esse maluco aí Stuttgart Espero que ele dê boa Pra gente, cara Vamos lá Olha só, cara Não era pra passar ali não Começou errado Vamos embora Esperamos já Um deslize Olha lá em cima Isso Vem pra cá Vemos de vitória Agora parece que o time Tá jogando melhor Fui só elogiar Vai Boa Ah, cara Que demora Pra ajeitar e bater pro gol Que demora Que demora Que cruzamento foi isso Quase E aí Serviram Perido De cabeça Comecei ruim Ó Tô melhor na partida Hein, velho Realmente foi um míssil pro gol É louco Bate Ah, mano Boa, boa, boa A gente não tá jogando melhor agora Ih, malandro Perdeu uma oportunidade insana Vai, inferno de boa Ela só bateu pro gol Caraca, mano Que isso Agora o time tá no bem, velho Consegui não criar jogada aqui Boa Pé direito Tá aqui mesmo Atrave, velho Que isso Cara, não tô acreditando Caraca, não tô acreditando Pé direito Não dá trave, velho Ah, se eu tivesse com uma setinha melhor aqui Cara Dá muito tarde pra lamentar Ele dividiu, ficou com ela Agora vai Boa Nossa Que isso, velho Os caras tão jogando muito É outra coisa Com o time que vem de vitória, velho É outra coisa Tão dominando o jogo Dominando literalmente Que isso Claro que eu vou sair, né Mas, pô Ah, mano De meia deixou um gol já, velho Isso é louco Bem marcada a falta Que isso, cara Falta logo agora Não adianta ter feito isso Porque eu vou sair Que merda, hein Ai, ai Mas tá bom Foi um bom jogo nosso A gente mereceu um gol, cara Sem dúvida A gente mereceu um gol Mas tá jogando até os 80 minutos Já melhorou pra caramba A setinha azul A gente conseguiu mostrar um pouco de serviço O empate realmente é uma baita Olha só o juizinho Tem um chute O Maldição Dragonte ali Olha esse chute, velho Sem R2, hein Pô, mano, pé direito Era pra ter ido, velho Se deu com a setinha verde aí Com certeza E aí Que golaço que ia ser Você é louco Depois dessa eu parei, né Zuleiro Mas tá aí, ó Bom jogo Resultado não foi bom Nosso zagueiro foi o melhor jogador Tiramos 6,5, velho Perfeito Próxima partida A gente não sai também Beleza, agora Sétima rodada Estamos ali em décimo Com 6 pontos E jogo contra o Colônia Agora, né, velho Fora de casa Vai ser um bom jogo E... Vambora, né, cara É... Deixa eu ver qual vai ser o estádio Vai ser um estádio Server também Caraca, mano Nossa Desvisite o saco Que esse barulho, velho Na moral Vambora pro jogo Que isso, mano Que questão de saco Salve, salve, senhoras e senhores Sejam bem-vindos todos Eu sou Silvio Luiz E o Mauro Betten Para os comentários Olá, Silvio Olá a todos É um prazer Que eu fiz que estar aqui Mauro Quais são as suas considerações? São duas equipes Que privilegiam a batta As defesas não são lá Com as coisas Ou seja Quem tiver o melhor ataque Vence o jogo hoje Muita torcida De ambos os times Para um grande jogo E vai concentrar Uma expectativa enorme Beleza Bora lá então O jogo contra a Colônia Fora de casa Deixa eu pegar agora, hein Tente de verde aqui Bora Os caras de novo, boa Só pra mim Só vem Bora Que isso, velho Que isso É o goleiro agora Se não fizer agora É caô Ah, velho Acredito nisso Pô, caralho A chance do primeiro gol Não saiu Não tô acreditando Tem de chutar mais em gol mesmo Valeu a tentativa Eu dei mole Pra ter feito outra coisa Esse cara tá vindo atrás rapidão Não tem velocidade ainda Agora tem que sair então Pé direito E tu Ha, que goleiro cheatado Hein, cara Olha isso, velho Que isso, tava lá já Mais que ter sido de pé direito Foi bem preciso o chute Porra Bate Ah, cara Que isso O goleiro tá muito lento De bater pro gol Obtencourt Boa, boa Pra fora Por enquanto Tudo tranquilo Boa, deixei pro chão Toca O cara tá vindo Embrazado ali Só fazer, filho Ah, cara Que goleiro é esse, mano O André Han Chutaço, hein, velho Ah, goleiro Spalm, boa Ah, pedido iluminado, cara Que ganha Nossa, o cara Chegou todo mundo ali Olha só, mano Era só deixando a mão do goleiro O cara foi inventar de cabecear Quase pegou o contra Ficou falturando esses canteiros Ó Boa Acabou o primeiro tempo Só tinha vez Deu outra diferença, cara Só tinha Não tava dando mais, não Agora era pro segundo tempo, então, né Até agora Na luz do segundo tempo Boa, filho Voltei Que passe, hein Que passe, mano Boa Isso aí Se tivesse por gol Eu ia desperdiçar pra caramba Ah, já saí, cara Como assim, velho Já na mão dos caras, aí, agora Faz Ah Se tindo Que isso, cara Último minuto que eu acho que os caras vão fazer Ó Ó Que isso, mano Toda vez assim Era ele e o gol E ele conseguiu perder essa cabeçada Bateu na trave, ainda Aí Acabou 0x0 de novo, velho Ou a gente perde ou 0x0 Vamos lá, então Tinha uma partida aí Pra ver se a gente consegue Pelo menos uma vitória Pelo menos um gol, cara Pelo amor de Deus O cara Nosso time ainda foi o melhor jogador Ó 6x5 de novo, cara É possível Mas se a tinha verde Já deu uma diferença, já Bem melhor do que a azul, né Agora deu uma evoluída, ó Equilibrio 82 É, e os restos de habilidade também Mas o Mais importante ali também foi o A resistência e Força de chute, né É, de resto, é Bom, galera, então vamos lá Último jogo do vídeo agora Contra o Werder Bremen E vai ser mais um jogo em casa Mano, espero que ele é boa agora Porque A gente terminar esse vídeo com uma vitória Pelo menos, né A gente até Teve uma vitória, mas que Foi um resultado simulado Então não valeu muito, né Bom, vamos lá, então Último jogo aqui Oitava rodada da Bundesliga Espero que dê boa, mas vamos lá Bora lá, então, galera Jogo do Werder Bremen, hein Salvamos, hein Mano, tem que parar de dar esses passes Logo no início, velho Nossa, errei dois passes já, velho Como assim Nem começou o jogo Isso influencia na nota, né, cara Isso que é ruim Será o Griezmann, velho Que isso Nasceu o tribunal geral Siniforme da França ainda Que parece Ó, o boneco ficou bugado ali Onde fez falta Ficou bugado ele rodando Três voltas Agora ele tá com o Rele E isso Ó, o golaço Que isso, mano Consegui não tirar ainda Que passe Não Não, não, não Ah, velho Tive que fazer isso Será que eu tô mão vermelha? Caraca, ainda fiz merda ainda Ou não, né Vamos ver O garoto tem como pegar O cara tá como errar, né É Acho que seria de gol De qualquer jeito, né Fala, gol de cara 1 a 0 Gadebrain, Max Cruz Esse cara é australiano, né Se não me engano Aí Ó, até o pizarro tá ali, mano Ligueira Um batido, pênalti Ele prefere recuar a bola Só vim Então precisava ter essa pedreira, né Pô, mano Não era pra fazer esse drible Vai em cima Boa Voltou Ah, cara Não chegou nem pra mim Nem pro outro cara ali Vem, vem Bate, bate Que isso, mano Vai Que passe, hein Aproveita, cara Pô, podia ser tocado Pô, dá maior raiva Quando os cara faz isso Pô, mano Outra derrota, cara Não é possível Ah, não Pizarro O cara é muito chato Isso aí 109 minutos Normal, né Mas fiz uma partida ruim O pênalti deu até pesado pra caramba Também Influência na nota demais E o cartão amarelo ainda Aí acabou mais um Uma derrota, velho É Isso vai ser nada Nada bom, cara Tem que ter muita paciência pra O jogador evoluir Tá aí então Próximo jogo contra o Red Bull Leipzig Que eu não vou jogar Não fui escalado Tô com a setinha azul de novo Então já vou pular esse jogo Pra ver quanto é que vai ser Espero que a gente ganhe E o resultado do simulado A gente se dá bem, né Da outra vez a gente foi bem Agora A gente perdeu É Complicado E titular de novo com a setinha azul Cara, me persegue Se bem que eu achei melhor Com a setinha azul do que Com a verde, né Mas é isso aí, galera Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece desse like Seu favorito Mano, isso ajuda bastante Na divulgação, mano Se você entrou no grupo do Facebook Entra lá Porque a sua participação Vai ajudar pra caramba E interage lá com nós Que tá da hora O grupo Tá crescendo cada vez mais E é isso O que vocês acharam Deixem nos comentários aí É nóis Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais Tchau